Oi meninos, oi meninas, sou eu, Cida Bueno, e hoje eu vou fazer uma arte pra você. O que é que nós vamos aprontar hoje? Desde já, ó, a beijoca pros meus inscritos, pra você que fica aí do outro lado vendo os meus vídeos, que Deus abençoe sua vida, e sempre assim, linda, bela, maravilhosa e de alto astral, não é mesmo, gente? Tem que ser. Gente, hoje eu vou ensinar pra você que sabe ou que não sabe fazer uma lamparina. O que é isso, lamparina? Lamparina é coisa que a gente usa lá no sítio quando não tem energia. Mas, como nós estamos fazendo a cabana, eu falei pra vocês que eu ia fazer lamparinas pra colocar na cabana, porque, por enquanto, nós não vamos ter luz elétrica e nem temos dinheiro pra colocar a placa, porque não fica barato colocar uma placa solar. E o meu marido tá projetando uma luz alternativa, com tipo gerador. Mas, até lá, gente, nós não vamos ficar no escuro. Então, o que que nós vamos fazer? Lamparina. Lamparina você pode comprar, tem aí várias aí no mercado pra comprar. Mas, eu não vou comprar. Pode ser que eu compre umas pra enfeite, assim, porque eu acho bonitinha essa que tá lá. Mas, eu mesmo, junto com você hoje, com esse meu alto astral, cheia de ideias nessa cacholinha que Deus me deu, nós vamos fazer uma lamparina juntas. Ela pode funcionar com óleo de comida, ela pode funcionar com querosene, que eu acho que eu vou ter querosene, com óleo diesel. O óleo diesel dá uma fumaça preta. Querosene, álcool, tudo você pode fazer uma lamparina. Então, eu vou fazer uma hoje, mas como eu tô sem o querosene, eu vou mostrar só pra vocês como que faz. Mas, é claro que a minha lamparina não vai ser uma lamparina qualquer, vai ser uma lamparina baicida, bueno, cheia de frescuretê. Então, nós vamos fazer uma lamparina, que eu até já comecei a dar uns enfeitezinhos, fiz uns vidrinhos. Eu vou fazer ela de vidro, mas você pode fazer ela de latinha, você pode fazer ela de garrafinha, você pode fazer ela do jeito que você quiser. Vou te dar umas ideias, vou mostrar pra você como que eu vou fazer a minha lamparina, até já comecei aqui, mas eu vou explicar certinho. E a lamparina não é bom só pra mim, que não vou ter luz lá na cabana. É bom pra você, quando acabar a sua energia, você ter lá de reserva, aquela lamparina pra você economizar. A lamparina de óleo, você coloca um tiquitinho de óleo e ela fica até seis horas acesa. Óleo de comida, entendeu? Mas eu vou fazer com querosene. Como eu fui procurar e o meu querosene evaporou, eu fiquei sem. Mas eu vou mostrar pra vocês o passo a passo da minha lamparina. Vou já pegar umas coisinhas bonitinhas que eu tenho ali pra me mostrar pra você como que você vai fazer uma lamparina aí e economizar energia, se você quiser, né? E às vezes assim, dar aquela namorada que não é a luz de vela, mas a luz de lamparina. Lembrando, só falta colocar o grilo lá, né? Quando a gente mora no sítio, o grilo fazendo cri, cri, cri. Eu vou ter grilo de sobra lá na cabana, porque é cheio de mato na volta. Então, nós vamos namorar muito no claro da lamparina. Isso mesmo. Namorar, gente, tem coisa melhor do que namorar. E o marido da gente, então você que tá aí do outro lado hoje, eu vou te ensinar a fazer uma lamparina. Vou preparar todo o material aqui e já volto mostrando pra você como que vai ser a minha lamparina Baicida Bueno. Bom, gente, agora vocês não vai mais ver eu e sim as minhas coisinhas que eu estou preparando aqui. Mais uma lamparina precisa de tudo isso? Não, gente, eu já dei um passozinho adiantado e vou mostrar pra vocês o que que eu fiz. Muito simples, vocês estão vendo aí? Muito simples. A lamparina nada mais é do que um pavio ou um pano de algodão. Aqui eu tô usando um tecido de toalha velha. O que que eu fiz? Vou explicar, gente. Não tem segredo. Peguei uma tampinha, tá? Essa eu vou fazer no vidro porque eu não tenho latinhas ainda preparadas, mas você pode fazer em latinha de óleo, no que você quiser. Mas a minha lamparina, como eu tenho a facilidade de fazer as pinturinhas, de fazer os meus enfeitezinhos, eu quero fazer uma lamparininha diferente. Então, o que que eu já fiz aqui? Gente, eu estou reciclando. Olha, eu tenho esse vidriozinho aqui. Isso aqui é uma alcinha que eu fiz de biscuit, tá? E eu coloquei num bulinho e acabou o bulinho quebrando, eu guardei essa alcinha e hoje ela vai me servir. Então, tá aqui, ó, eu vou enfeitar esse, o vidrinho já tá enfeitado, mas eu vou dar um tchananã a mais nele, tá? O biscuit eu deixei clarinho, na cor clarinha, porque quando eu fiz, né, eu tinha deixado ele branquinho. E aqui eu fiz o pavio da minha lamparina. O que que é o pavio da lamparina? Muito simples, gente. Você vai pegar, eu peguei uma latinha de cerveja, aí eu vou cortar aqui, gente, pra fazer um encaixezinho. Vou cortar aqui, mais ou menos, um tamanho bom. Espero que esteja dando aí pra vocês verem, porque tá difícil pra mim, né? Sem o tripé. Aí, gente, o que que você vai fazer? Você vai cortar um pedacinho de lata, ainda vou cortar aqui no meio. Aqui, ó. Pra quê? Pra nós fazer... Ai, gente, eu tô com alergia hoje. Pra gente fazer a latinha pro pavio, tá? Ó, aí você vai vir aqui e você vai dobrar essa latinha e vai enrolar aqui da grossura que você quer o seu pavio, certo? O que que você vai vir aqui? Depois nós vamos enfeitar. Vocês estão vendo o meu vidro maravilhinho aí que eu fiz, gente? Então, eu vou fazer uma lamparina dele. O que que eu vou fazer? Olha, bem aqui no meio, bem aqui no meio, você vai vir... Deixa eu pegar ali uma tabuinha, gente. E você vai furar um buraquinho nesse meio, tá? Muito simples, gente. Todo mundo, eu acho, sabe fazer uma lamparina. Só que eu vou fazer uma lamparina bonita. Então, eu peguei aqui, ó, a tampinha e vou fazer um buraco nela aqui. Vai dar uma chacoalhada aí, tá? Mas eu vou furar ali pra não chacoalhar aí a câmera, tá, gente? Me acompanha aí. É muito fácil, simples, prático. Às vezes a gente não tem vela. Ó, gente, eu marquei bem o meinho, ó. Bem o meinho. Fiz um buraco. Buraquinho qualquer. Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, ó, com essa latinha que eu cortei e eu vou colocar aqui nesse buraquinho. Eu vou encaixar aqui. Vou abrir um pouquinho mais. Agora, eu vou abrir com a tesoura, tá, gente? Eu vou abrir com a tesoura e vou encaixar essa latinha. Essa latinha aqui dentro. Vamos abrir mais um pouquinho esse buraco porque ele tá pequeno. Então, o que que você vai... Vou ensinar pra você os dois modelos, tá? Simples, prático, rápido. Às vezes você tá aí até pra caçar no mato aí, né? Tem gente que usava lamparina. A lamparina, gente, o que manda o fogo da lamparina ser bom é o pavio, viu? Olha. E encaixei aqui. Tão vendo? Furei o buraquinho e encaixei aqui, ó. O que que eu vou vir agora? Eu tenho um pedaço de toalha velho. Foi desse jeito que eu fiz, gente. Chacoalhou aí um pouquinho? Deixa eu ver se tá dando pra vocês verem direitinho aí. Vou mostrar de perto pra vocês. Olha como que tá ficando. Essa aqui foi a alça que eu coloquei, tá vendo? Nós vamos enfeitar ela mais. Agora, eu fiz o buraquinho aqui, ó. O buraquinho aqui. Peguei a latinha, tá? Claro que depois eu vou dar um acabamento melhor e vai ficar mais bonitinho. Mas, é ao vivo e a cores, né? Então, gente. Aí, agora, eu vou pegar aqui, ó. Uma toalha velha, tá? Tem que ser um tecido de algodão. E eu vou tirar um pavio. Porque, como eu disse, o que manda é o pavio, ó. Vou tirar o pavio. Cortei aqui. Vou rasgar. Eita, tá ficando barulho aí? Olha, rasguei, tá vendo? Aqui, ó. Eu fiz o pavio. E eu vou fazer grande, por quê? Porque eu vou precisar que ele dure muito tempo. Então, eu vou vir aqui, ó. Nesse cantinho. Aqui, de baixo pra cima. Deixa eu dar uma parada aqui. Porque isso aqui é o que vai... A gente vai pôr fogo aqui, tá? E olha. Eu vou enfiar aqui. Tá difícil. Mas, vamos lá que vai dar certo. Vou enfiar aqui. E ele vai sair aqui do outro lado. Espera aí. Deixa eu enfiar por aqui, gente. Que fica mais fácil. Porque ele tem que ser bem apertadinho. O pavio tem que entrar aqui bem apertadinho nessa latinha. Então, coloquei aqui, ó. Apertei. Não pode ser muito. Porque quando for pegar fogo aqui, pessoal. Que for pegar fogo aqui. Que ficar o paviozinho curto. Você só vai torcer aqui. E automaticamente ele vai subir. Então, vamos lá enfiar o nosso pavio aqui. Igual eu fiz o outro. Enfiei aqui. Certo, pessoal? Praticamente o pavio tá pronto. Então, aqui, o que que eu vou fazer? Como eu já tenho enfeitadozinho aqui, ó. Pronto, gente. Olha que lindinha que ficou essa. Aí, aqui dentro, eu vou colocar, ó. Echer ela de óleo diesel ou querosene. E, ó. Tá cala e fogo aqui. Eu vou ver, gente, se com esse álcool aqui dá certo. Porque eu tenho uma lamparininha bem pequenininha. Mas eu usava álcool de... Álcool de... De posto. Entendeu? Fiz uma de álcool de posto. Mas o certo é óleo diesel ou querosene, tá? Óleo diesel ou querosene. Então, aqui eu tenho uma lamparina. E essa daqui. O que que eu fiz? Você também pode fazer uma lamparina com a garrafa de azeite. Olha o que que eu fiz aqui, olha. Aqui é a tampinha da garrafa de azeite. Vocês estão vendo aí, ó. A tampinha da garrafa de azeite. Também, ó. Você pode pegar essa tampinha e tirar ela daqui, ó. Sair daqui, tirar aqui. E coloca aqui dentro com a própria... Vai ficar bonitinha. Eu vou ver se eu faço isso pra vocês verem. Tá? Vamos fazer... Vou tirar aqui, ó. Olha. Vai ficar bonita também. Gente, eu... Lembrando, eu gosto de lamparina que tem o pavio grande porque ela vai durar muito tempo. Vai durar aí muito tempo a nossa lamparina com o pavio grande. Eu fiquei muito tempo na roça, né? Então, a gente usou muito lamparina, gente. Eu estudei. Quando eu estudava, era no claro da lamparina. É claro que o meu pai comprava lamparina. Era lamparina comprada. Mas a mãe também fazia. Olha, gente. E eu vou fazer bastante dessa aqui na garrafinha. Olha, que bonitinho. Aí, aqui, eu vou... Eu corto, né? Pra não ficar desfeupada. Ó. E aí, aqui eu vou colocar o querosene, ó. E tá feita a lamparina. Prático, prático. Quando faltar energia aí na sua casa, tenha sempre uma lamparininha, né? Um querosenezinho. Além de você comprar o querosene pra você fazer a limpeza da sua casa. Eu uso muito querosene na parede. Numa parede ali que eu tenho de madeira. E eu ponho também na porta. E olha, essa daqui ficou pronta. E essa daqui ficou pronta. Então, como essa daqui faz parte dessa que eu fiz. Que tá bonitinha aqui. O que que eu vou fazer? Vamos enfeitar o nosso vidro, tá? Aqui vocês já viram. Eu vou usar assim. Se você não quiser fazer com essa tampinha, fazer só assim pode também, tá? Mas aqui eu vou preferir colocar a tampinha aqui. Porque eu acho que vai apertar mais essa latinha. Certo, gente? Então, muito simples. Mas eu quero uma lamparina bem bonita e eu vou enfeitar ela. Pra vocês verem como que vai ficar. Gente, em casa hoje tá meio bagunçada a coisa. Porque eu tava pintando e daí me deu a ideia pra fazer. Dá pra ver aí, gente? Deixa eu ver. Eu vou conferir ali pra vocês não perder nenhum detalhe. Eu vou tirar isso daqui pra cá. Gente, isso aqui são apliques, coisinhas que eu compro pra enfeitar, tá? Pra enfeitar. Porque eu adoro coisa enfeitada. Então, olha. Como que tá bonitinha essa. Olha, gente, tá muito linda. Essa eu vou, provavelmente eu vou enfeitar ela pra pôr no meu quarto. Aí, o que que eu vou pegar aqui? Deixa eu ver se vai dar certinho pra vocês verem. Eu vou colocar ela de pé em linha. Eu quero, gente, que vocês vejam bem certinho, tá? Gente, eu decidi colocar aqui na alça do meu bolinho aqui e na volta da... Porque o vidrinho, olha, ele já tem uma pinturinha. Eu ganhei esse vidrinho com doce do meu amigo Everaldo, Everaldo Fornelli. Ele me deu esse vidrinho. Então, olha aqui. O que que eu vou fazer? Eu vou tirar as minhas pérolas. Não precisa cola, gente, porque ela já vem com a cola própria. E o que que eu vou fazer aqui, ó. Eu vou colocar uma carreirinha de pérola. Gente, vai ficar muito fofa essa lamparina. Fala sério. Gente, faz aí o biscuit. Se você não souber fazer a massa, eu faço a massa em casa. A massa caseira. Um dia eu vou ensinar pra vocês. Eu faço no micro-ondas e faço na panela também. Mas você pode comprar. Você pode comprar a massinha do biscuit em qualquer loja de artesanato que você tiver aí na sua cidade. Gente, dá pra fazer muita coisa. Eu faço e ela dura muito tempo. Então, eu vou descer até aqui com as minhas pérolinhas. Porque eu quero que fique bem bonitinha. Aqui depois eu coloco uma. Porque como é bem fechadinho, pessoal, aqui, ó. E ele já tem uma colinha. Então, a gente vai ter que colocar com calma aqui dentro. Bem devagarinho. Pra enfeitar a alcinha da nossa lamparina. Eu acho que eu consegui chegar lá embaixo. Ai, gente, eu adoro coisinhas bem enfeitadinhas. Vou tirar aqui, ó. Espero que esteja dando pra vocês verem direitinho, ó. Eu dei a volta. Com a própria colinha que tem aqui, ela já vai se adaptar aqui, tá? Então, eu vou puxar aqui mais um pouquinho, ó. Vou forçando. Vou forçando. Olha. E vai ficar assim. Aqui tá faltando uma perolinha, né? Então, vamos pegar uma perolinha e colocar aqui nesse espaçozinho. Gente, é muito bom. Se a gente pode fazer e fazer diferente, por que não fazer, né? Então, peguei ali, ó. Ela já tem uma colinha, tá? Olha. E vou preencher essa falhazinha aqui. Ai, eu acho que vai ficar tão bonitinha. Olha, que lindinha que ficou. Ai, se você quiser colocar mais uma aqui, eu vou colocar mais. Porque eu quero essa alça aqui bem lindona. Eu vou colocar uma carreira de um lado e outra carreira de outro lado. Da alcinha da lamparina. Então, eu vou marcar mais ou menos aqui, ó. E vou seguir com outra. Gente, aqui eu pago, acho que 10 reais, 12 reais, numa cartelinha dessas pérolazinhas aqui, tá? Isso é facinho de encontrar e facilita muito a vida da gente. Olha, eu acho que vai ficar mais bonita assim, não vai? Me diz aí depois, nos comentários, o que você achou dessa lamparina. Eu acho que você nunca viu uma lamparina feita assim. Mas, como o Cida Bueno ama coisas coloridas, vamos fazer uma lamparina bonita. Na cidade, a gente encontra na caça e pesca. Eu acho que ainda deve ter daquelas lamparinas antiguinhas. Aquelas, é feito de lata, né? Latão, não sei. Eu sei que a gente tinha muito delas. E eu vou procurar na minha cidade pra mim comprar. Porque, claro, né, gente? Essa minha tá chique demais pra uma lamparina. Então, mas é só porque eu quero que fica bonita. Então, vou tirar aqui o tamanho do meu tesourão, que eu tava cortando a latinha de cerveja. Gente, lata de óleo. Antigamente, as lamparinas eram feitas com lata de óleo também, né? Olha, gente, eu acho que vai ficar mais bonitinho. Bem enfeitadinha. Ai, meu Deus, como eu amo. Então, vou fazer aqui mais uma carreira. Eu queria poder testar essa lamparina, gente. Mas não tem perdida. Não vai dar erro, não, tá? Quando eu comprar o querosene, aí eu vou fazer um videozinho. Aí eu mostro elas com fogo. Mas dá pra fazer também com óleo de comida, viu? Pode fazer ela com óleo de comida. Fazer um pavio e apanhar que vai dar certo. Que eu já fiz com óleo de comida, quando eu não tinha querosene. Claro que o fogo não é tão, assim, a claridade não é tão clara como com o querosene ou o óleo diesel. Tudo dá fumaça, tá, gente? Livrar da fumaça, você não vai se livrar. Eu estudei muito no claro da lamparina. Fiz muita tarefa. Li muito livro. Li muito romance. Aqueles romance antigos aí. Você que era jovem, na minha época, tinha Júlia, Sabrina. Era livros de romance. Gente, eu li um romance a noite inteira. Numa noite eu li um livrinho de romance. Porque eu amava ler. Eu amava ler. De verdade, eu amava ler. Então, tá aqui, olha. Olha que bonitinha já ficou. A alcinha dessa lamparina, né? Aí, agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou passar uma carreirinha, ó. Bem aqui, ó. Tá vendo aí que bonitinho? Vou passar uma carreirinha aqui. Porque, gente, quanto mais enfeitar, mais bonito fica. Então, se é pra enfeitar, vamos tacar ali brilho. Porque a vida, gente, brilha. Então, vamos lá. Vou pegar aqui, bem no meio, porque ele já tem uma marcação. Você não precisa arriscar nada. É só seguir a marcação do próprio vidro. Gente, você pode fazer com qualquer vidro. Quebra? Não, não quebra. Só que você vai ter que ter um cuidado pra não derrubar, né, gente? Porque é vidro. Ai, gente, olha que linda que vai ficar essa lamparina. Meu Deus! Gente, semana que vem. Na outra semana, nós já vamos estar lá construindo a cabana. Construindo mesmo. Ai, eu vou mostrar todo o passo a passo. Quero mandar um beijo pra canal Esperança, da Irmã Lúdia. Que eu tenho certeza que ela tá vendo esse vídeo. Mandar um beijo pro Alan Silva. Ou um beijo pro Josenildo. Josenildo, você falou no vídeo que eu postei aí. Que você tinha ido em Vicentina, passear. Olha, diz aí depois quem foi essas pessoas que você foi visitar. Talvez seja até gente que eu conheci ou que eu conheça, né? Lá de Vicentina. Porque eu fui criada lá em Vicentina. Estudei no colégio Padre José Daniel. Não cheguei bem a estudar tudo. Não que eu estudei. Terceira série, diretão. Depois eu fiz o quarto ano. Mas o meu quarto ano não valeu. Porque eu fui estudar em Vicentina. E como eu tinha dificuldade de aprendizado. Vou colocar aqui, ó. Onde eu pôs a emendazinha, né? Vou tampar aqui pra ficar bem bonitinho. Eu quero um acabamento perfeito. Então, aí eu passei, voltei novamente pro quarto ano. E depois eu comecei a estudar quinta série e caí fora da escola. Como sempre. Ninguém me aguenta. Só eu mesmo. Mas não, gente. Eu não sou difícil, gente. As pessoas é que complica a vida. Mas vamos lá. Vamos fazer arte. Porque artesanato, pra quem é ansioso, pra quem sofre de alta ansiedade, igual eu, é uma das melhores coisas. Por quê? Vamos fazer o acabamento aqui. Porque o artesanato, você tem que ter paciência. Né, irmã Lourdes? A irmã Lourdes comentou que admirava a minha paciência. Mas eu não sou tão paciente assim, não, viu, irmã Lourdes? De vez em quando eu saio do sarto. Gente, olha que bonitinha. Vocês gostaram? Tem certeza que você tá gostando. E eu tenho certeza que vai ter muita gente que vai querer fazer uma lamparina. Pode ser que você não precise usar, mas a lamparina é feita pra usar, né? Jesus disse numa passagem assim, lá na Bíblia. Ele fala assim, que ninguém acende uma luz pra colocar debaixo da cama, né? Porque a gente é luz. Sal da terra e luz do mundo. Então, vamos fazer brilhar aí. E essa lamparina aqui, vocês vão ver eu fazer vídeo lá no escurinho, né? Usando, claro, de lamparina. Ai, gente, eu não vejo a hora de fazer esse canto lá, gente. Tenho certeza que vai ser maravilhoso. Pessoal, tá dando pra vocês verem aí, gente? Porque eu não tô tendo noção de nada se tá dando certo. Eu só sei que tá ficando muito linda, olha. Tá ficando muito linda. Depois, gente, essa aqui, ó, eu vou pintar igual eu pintei essas. Tem umas que eu pintei. Eu tenho tinta spray e aí eu vou pintar. Então, vamos seguir aqui colocando as nossas pérolas. Eu gosto de fazer artesanato. Lá na cabana eu vou tá fazendo crochê, eu vou tá fazendo bichinho de pano, corujinha, galinhazinha de cabaça. Tudo isso vocês vão aprender comigo. Com essa paciência aqui, que a Irmã Lourdes diz que eu tenho, né? Então, gente, olha que lindeza. Vamos ter dó de caprichar nos acabamentos, não. Aí eu já acho que tá linda, né? Gente, disse que não ficou uma lamparina muito chupa. Ai, meu Deus. Dá até pra você usar como vaso também, hein? Eu tenho ali, gente, uma massa de biscuit que eu comprei e ela tá guardada. E eu guardei ela pra... Não estraga, viu? Se você fechar bem. Aqui é a cola instantânea que eu colei aqui no vidro, tá? Cola instantânea. Pode usar, desde que seja uma cola instantânea de boa qualidade. Então, olha, eu colei aqui, ó. E eu acredito que ficou da hora. Então, aí deixa eu ver se eu quero mais algum enfeite. Claro que eu quero mais algum enfeite. Eu vou colocar agora. Mas, menina, deixa de ser exagerada. E daí? Eu adoro fazer o quê? Eu gosto. Ai, como eu amo. Eu acho que se eu colocar uma... Uma pérolinha, gente, em cada florzinha dessa, eu acho que vai ficar linda. Mas, aqui na frente da lamparina, eu tenho essas bolinhas aqui. Eu tenho essas bolinhas aqui. E eu vou colocar aqui, ó. Você pode escolher qualquer lado. E eu vou colocar aqui, nessa parte de cima, ó. Vou enfeitar com essas florzinhas coloridas de strass. O nome disso aqui, gente, é strass. Então, vamos botar aqui. Se é pra enfeitar, né? Vamos enfeitar a nossa lamparina. Porque nós é chique, velho. Já deu pra perceber. Vocês perceberam aí. Porque eu amo uma coisa diferente. Gente. Artesanato é amor. Tem pessoas que não valorizam o artesanato que a gente faz. Eu sei, gente. Porque tem gente que, às vezes, acha caro um trabalho de artesanato. Mas, você não faz artesanato só no pensamento. Você tem que comprar as coisas pra fazer. Aqui na minha cidade não é barato, ó. Esse aqui faz tempo que eu comprei, gente. Foi R$ 79,75, ó. Faz tempo. Tem uns três meses que eu comprei essa pérola aqui. Ai, gente. Mas eu acho que tá dando um charme, não tá? E assim, você vai soltando a sua criatividade. Gente, se você vai fazer. Ou se você fez aí essa lamparina bonita assim. Ou fica até um vazinho também. Faz aí, gente. Comenta. Pode entrar no meu Facebook lá também, gente. Manda lá a solicitação de amizade pra mim. Tá Cida Bueno, tá? Cida Bueno de Campo Grande. E meu endereço ainda tá de Campo Grande, tá? Vocês me acham lá nas redes sociais. Porque é fácil me reconhecer, tá bom? Manda a solicitação de amizade pra mim, gente. Que eu vou adorar. Tá? Eu vou amar falar com vocês. Conversar com vocês, tá bom? Vou amar. Manda lá que a gente vai trocar umas ideias bacanas. Gente, eu poderia passar meu WhatsApp. Mas acontece que se eu falar pra vocês que eu mudei o número do WhatsApp. E eu não consigo lembrar assim, gente. De cor meu número, acredita? De vez em quando dá uns brancão em mim. E eu acabo esquecendo. Meu WhatsApp. Então, vamos lá. Vamos enfeitar. Vamos enfeitar a nossa lamparina. Que tá ficando linda, maravilinda. Eu acredito que mais uma aqui já... Eu ia colocar dessa aqui, gente. Mas eu não tenho. Essa daqui é prata, ó. E essa daqui... Deixa eu pôr aqui pra vocês verem. É ouro. Então, ia ficar um pouco diferente. Então, vamos lá. Terminei. Vou puxar ela. O bom dessa colinha, gente. Que você pode pôr e você pode tirar. Ela cola muito. Aqui agora, eu acabei de tirar uma. Eu vou colocar aqui. Você pode tirar ela. É... Pôr e retirar. Com todo cuidado. Porque ela tem, ó. Uma colinha, tá? Então, eu retirei uma aqui. Porque ela tava muito em cima. Gente, olha que lindeza. Ai, meu Deus. Eu me apaixonei. O que vocês acham aí? Agora, eu tô pensando... Olha, eu tenho vermelha. Tenho azul, né? Azul ia ficar bem colorido. Tenho rosinha, ó. E a meia pérola. Eu tô pensando, gente, em enfeitar essas florzinhas aqui. Colocar bastante pérola aqui. Gente, essa lamparina tá parecendo a lamparina do... Como que é aquele... Ai, pessoal. Aladim. A lâmpada maravilhosa de Aladim. Só falta esfregar isso aí, Eugênio. Mas não sai, não. Ai, gente. Olha. Eu acho que eu vou colocar essa dourada aqui. Eu já tenho um pedacinho aqui. Não podemos desperdiçar. Então, eu vou destacar aqui. Vou pegar essa tesoura. Eu tô com várias tesouras aqui em cima. Gente, vocês podem fazer a cor se vocês quiserem. Solta a imaginação aí, tá? E vamos enfeitar a lamparina. Olha. Eu vou colocar aqui no meio de cada florzinha dessa uma continha. Porque eu acho que vai destacar mais. Então, é isso aí, gente. Artesanato é brincar. É brincar de fazer arte. Então, quem faz artesanato é feliz, gente. Porque a gente não tem tempo de pensar bobeira. Olha. Eu acho que vai ficar muito lindo. Quem faz artesanato, a mente da pessoa que faz artesanato é uma mente aberta, tá? Artesanato faz bem. Você é da terceira idade. Procura aí na sua cidade, gente. Um curso de pintura. Eu já dei aula pra terceira idade. Aula de pintura. Aula de EVA. Procura aí, gente. Um curso de pintura. Um artesanato. Faça um crochê. Faça um fuxiquinho. Fuxico bom, viu, gente? Fuxico de tecido. Não é fazer fofoca, não. Faz aí um fuxiquinho. Pra sua mente ficar ocupada, gente. Esse mundo tá tão mal. Cheio de tanta violência. De tanta coisa ruim. De tanta gente desejando o mal do outro. Sabe? Eu já não me espanto mais. Porque a Bíblia diz que nos finais dos tempos. Próxima vida de Jesus. Eu acredito que ele tá pra voltar. A Bíblia diz que o amor de muitos esfriaria, né? E por multiplicar a iniquidade sobre a terra. Será que quando Jesus voltar, haveria fé na terra? Ô, gente. É uma rivalidade tão grande, né? É uma rivalidade tão grande. É irmão contra irmão. É pai contra filha. É filho contra pai. É tanta violência. É tanta coisa ruim. O povo não tem mais amor. Ninguém se dói mais. As pessoas querem ferir, machucar, pisar. Então, eu acredito que a gente não pode ocupar a mente da gente com coisa ruim, não. Vamos ocupar a mente da gente com coisa boa. Procurar fazer o bem. Procurar amar mais, né? Esse vírus maldito veio aí e levou tanta gente embora, tanta gente boa, tanta gente ruim, tanta gente partiu, tanta gente chorou e as pessoas ainda não aprendeu que essa doença não veio por acaso. Essa doença veio pra mudar muita gente, veio pra unir mais as pessoas, veio pra pai ficar mais em casa, curtir mais os filhos, mais a esposa, né? Mas, infelizmente, tem muita gente que não entendeu a logística. Olha, gente, eu acho que tá bom. Nas pequenininhas, eu não sei se eu coloco, mas eu acho que eu não vou colocar nessas menorzinhas, não, ó. Só nessas maiorzinhas, eu acho que vai ficar bom. Então, vamos fazer artesanato, vamos ocupar a nossa mente com coisa boa. Artesanato é bom pra quem tem depressão, gente, é maravilhoso. Você que tem problema com depressão, sai da depressão fazendo arte. Sai da depressão fazendo, ocupando sua mente com coisa boa. Vamos fazer lamparina, vamos fazer lamparina enfeitada, vamos fazer vasinho. Que isso aqui, gente, você pode fazer pra enfeitar, pra colocar lacinho de cabelo também no quarto da sua filha, olha. Aí eu acho que ela já ficou bonita assim, né? Eu acho que tá... Minha cara, gente, adoro, amo. O difícil é que aqui na minha cidade, pessoal, aqui na minha cidade não tem... Olha só, agora eu vou colocar aqui. A minha cidade é difícil a gente achar, gente, essas coisas assim. Às vezes tem, às vezes não tem. Eu daria tudo pra ir na 25 de março, sabe? Comprar tudo de artesanato. Olha, gente, disse que não ficou bonito essa lamparina? Disse que não ficou chique? Nem sei, gente, eu vou ter coragem de tacar fogo aqui, mas eu acredito que vou. Vocês gostaram? Aí, ó, essa outra aqui também, ó, como eu fiz uma pinturinha, o que eu vou fazer aqui? Eu vou enfeitar, colocar mais. Essa eu não tenho, gente, é alcinha pronta pra ela. Mas eu vou dar um enfeitezinho nela. Eu acho que eu vou colocar, ó, essa daqui como ficou no rosa, né? Eu acho que essa daqui eu vou colocar uma pérolazinha assim, ó. Dessa cor aqui. Gente, é só isso. É só enfeitar. E tá pronta aí a nossa lamparina. Uma lamparina linda. Isso aqui, gente, sabe o que eu fazendo isso aqui simboliza? Carinho, amor, né? Um cuidado. Você chega numa casa, assim, onde você vê essas coisinhas, assim, bonitinhas. Você já para, assim, fala, puxa vida. Olha, gente, vai ficar lindinha. A dona dessa casa é muito caprichosa. Ela tem muito amor. Ela tem muito amor. Aqui, soltou. Ela tem muito amor, né? Porque tudo caprichadinho, tudo feito com muito carinho. Eu acho que é tão bom uma casinha bem enfeitadinha. Eu acho que representa muito amor da dona da casa. Imagina você receber uma pessoa na sua casa com um joguinho de chá bonitinho, enfeitadinho. Gente, eu já ganhei várias coisinhas pra mim colocar, usar lá na cabana, sabe? Tô ganhando uns presentinhos. Depois, eu ganhei, gente, um artesanato, algo que depois eu vou enfeitar. Eu não sei se a menina vai trazer hoje pra mim, mas depois eu conto pra vocês o que que é. Aí eu vou fazer uma transformação nele. Ó, gente, aqui eu colei torto, ó. E vou tirar e posicionar. Porque tem que um encontrar com o outro, ó. Seguindo aqui. Não vamos fazer coisa torta, não. Uma lá em cima, outra lá embaixo, não. Que fica feio. Aí é só você ir posicionando, ó. Que a própria colinha que tem aqui, ela vai colar. Eu ganhei, gente. Aí eu vou mostrar pra vocês depois. Eu não sei se a menina vai trazer hoje aqui pra mim, mas depois eu mostro pra vocês e conto pra vocês o que que é. Vai ficar aí, ó. Olha, gente, que lindinha que vai ficar. Essa daqui vai ser outra lamparina. Só que essa, se eu resolver fazer a alcinha dela, eu acredito que eu vou fazer, mas agora eu não vou fazer. Porque leva um tempinho até você amassar, você seguir o tempo de secagem dele. Que você não pode fazer e já colocar. Você tem que esperar 24 horas. Fazer a alcinha e esperar 24 horas. Pra você poder colar aqui no vidro. Senão fica mole, né, gente. Porque é uma massa, biscuit é uma massa que vai maisena e cola e cozida, mas tem que saber dar o ponto. Então, gente, eu tô amando fazer isso aqui pra vocês. Isso aqui você pode, com essas perolinhas aqui, você pode enfeitar o que você tiver aí na sua casa. Você enfeita o que você quiser. É, eu resolvi enfeitar essa, essa, esse vidrinho aqui, que eu vou transformar ele numa lamparina também, né. E aí você pode soltar sua criatividade no artesanato, certo, pessoal? Eu acho que ficou bonitinho. Vou distribuir aqui algumas florzinhas. Aqui, como ele tem essa pegadinha de verde, ó. Aí eu vou tá espalhando aqui. Acho que eu vou colocar, não sei se eu coloco aqui, gente. Ai, que dúvida. Eu vou pôr aqui pelo meio. Ó. Que bonitinho que tá ficando. Espero que esteja dando aí pra vocês verem, viu, gente. Porque tá difícil esse tripé aí. Gente, quando você for enfeitar o seu vidro, você tem que passar um álcool, tá? Passa álcool no vidro com uma flanelinha pra você limpar. Pra você limpar o vidro, pra você poder trabalhar ele. Que ele vai ficar assim, olha, muito show de bola. Então, ó. Vou já mostrar pra vocês. Vou pegar o pavio da outra ali. Essa daqui dá pra você pegar assim. Eu vou fazer muitas, mas muitas lamparinas mesmo. E vou comprar algumas. Porque eu vou colocar lá naquela ponte, gente. Aquela ponte à noite, naquela aguinha lá, dá pra banhar. Se bem que vai tá bem gelada, porque a água que vem de cima tem muita pedra. Então, vai tá bem gelada. Mas, vai dar pra banhar. Aí, eu vou fazer uma lamparina bem boa. Essa daqui ficou com prata. Essa daqui ficou dourada. Porque eu não achei mais essa verdinha dourada. Que dê pra tudo, tá vendo? Mas não tem problema. Vai ficar linda mesmo assim. Um lado ficou dourado. E outro lado ficou sem tá dourado. Deixa eu ver se eu consigo ajeitar aqui. Tava soltando aqui nesse cantinho. Eu acho que é isso. E bem aqui no meio eu vou colocar um. Olha que linda. Vou tirar o paviozinho aqui. Então, ó. Pode enfeitar também as garrafinhas. Que eu acho que fica bonitinho. Olha. Tá vendo? Com uma latinha só. Ó. Você pode mudar. Gostaram? Ficou bonito? O que vocês acharam aí? Fala pra mim se vocês gostou desse artesanato. E aqui tem mais um vidro, ó. Grande. Que eu quero fazer uma grande. Bem bonita. Imitando uma luminária. Mas aqui vai ficar pra uma outra vez. Tá, gente? É isso aí, pessoal. É o que eu tenho por hoje. Muito obrigada pelo carinho de vocês. Espero que vocês tenham curtido esse vidro. Né? Que ficou lindo demais. Que ficou lindo demais. Que ficou transformado em lamparina. Espero que você também tenha curtido aí o meu vídeo. Deixando seu like. Divulgando nas redes sociais. Espero que tenha dado pra você ver bem certinho como que ficou. Gente, eu queria testar. Gente, eu queria testar. Eu queria testar. Mas eu tô com pouco álcool. Olha. Eu tô só com um pouquinho de álcool. Mas eu tenho certeza. Nunca deu errado. Nunca deu errado. Mas vocês vão ver elas funcionando quando eu tiver lá na cabana. Eu vou colocar aqui. Essa daqui aqui dentro. Porque provavelmente ela já vire também aqui uma lamparina. Gente, faz aí. Economiza. Né? Economiza luz de vela. Porque às vezes a gente acaba a energia e a gente não tem vela. Mas se a gente tiver uma lamparina lá. Bem fechadinha. Tem que tá bem fechadinha, tá gente? Pra não evaporar. Olha. Tô enfiando aqui. Tem que colocar. Tem gente que faz e o pavio não precisa ficar tão grande não, tá gente? Mas eu é porque eu gosto. Olha aí, ó. Agora aqui me diz. Eu vou fazer uma dessa também. Várias dessas. E eu vou enfeitar ela também, ó. Eu acho que vai ficar muito bonita se enfeitar. Não vai, gente? Olha. Fala sério. Se não vai ficar linda demais. Vou fazer várias assim. Mas aí só dando a ideia pra vocês. Olha que lindo. Opa! Que lindo. Escapou aqui, gente. Ficou liso. Mas, gente. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Curte esse vídeo. Compartilhe. Divulga nas suas redes sociais. Olha, gente. Eu tenho aqui também, ó. Uma florzinha de biscuit. Uma rosinha que eu fiz. Então, como essa lamparininha aqui, ela tá bem simplinha. Olha só. Eu tô pensando em colar aqui pra vocês, tá? Então, eu ia terminar o vídeo. Mas eu vou mostrar pra vocês como que eu colo. Certo, gente? Deixa eu afastar aqui. Vou pegar a minha cola instantânea. E aqui, ó. Eu posso colocar no vidro. Qualquer coisa, tá? Simplesmente, ó. Isso aqui é flor de biscuit. Que já tá seca, tá? E eu vou limpar aqui, ó. E vou colar. Vou caçar um canto aqui da minha garrafa. E vou colar aqui, ó. Vou aproveitar esse desenhinho que ela tem. E vou colar ela aqui. E ela vai ficar maravilhinda. Põe bastante colinha instantânea. Essa cola aqui, gente. Você tem que ter cuidado com o dedinho, tá? Porque essa cola cola mesmo. Você pega aqui, ó. Você segura um pouquinho. Dá só uma pressionadinha aqui. Tá? Tem que ter um pouquinho de paciência. Segurar. Que ela vai ficar colada, tá? Só que tem que ter paciência. Colou aqui. Eu não sei o que tá acontecendo. Porque essa daqui não quer colar. Aí. Olha. E assim vai ficar a minha lamparina, gente. Eu acho que eu vou enfeitar ela. Mas se eu não quiser essa flor aqui. Eu tiro e ponho só as pérolas, tá? Mas eu acho que vai ficar bonita. Diferente, olha. Então, pessoal. É o que eu tenho por hoje. Muito obrigada pelo carinho. Curte. Divulga nas suas redes sociais. Deixa seu like, tá? Que eu vou ficar bastante feliz. Espero que você goste aí da minha dica de hoje, tá bom? Porque eu tenho certeza que eu vou usar muito essas lamparinas, viu, gente? Olha só. Adorei. Beijo pra você. Deus abençoe sua vida. Muito obrigado. Fica com Deus, tá? Me ajuda aí, divulgando aí o meu trabalho, tá bom? E isso é tudo por hoje. Fica comigo. Canal Vida e Arte da Cida Bueno. E hoje, ó. Trazendo arte pra você. Essa linda lamparina. Reciclando aí aqueles vidros, ó. Que muitas vezes a gente joga fora, gente. Coloca no lixo. E vira arte. Então, fica com Deus. Adeus.